E o Brasil vai ter um reforço nos respiradores para atender aos casos mais graves da Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que também atualizou os dados no país. A última atualização do Ministério da Saúde confirma 1.891 casos de infecção pelo novo coronavírus em todos os estados e no Distrito Federal e 34 mortes. São Paulo lidera o número de confirmações e já teve 30 óbitos. Em seguida, Rio de Janeiro, com registro de quatro mortes. Ceará e Distrito Federal aparecem na sequência no número de casos, mas sem nenhum óbito. A região sudeste concentra 60% das confirmações. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde anunciou a liberação de centenas de respiradores por semana no Brasil. Luiz Henrique Mandetta afirmou que fábricas nacionais terão foco na produção dos equipamentos. A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana só na produção nossa interna para o SUS. Então já estamos aumentando isso para 3 mil, 4 mil por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência. O Ministério da Saúde já reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus no Brasil. É um alerta para que estados e municípios se unam na prevenção. É preciso evitar aglomerações. Essas medidas de distanciamento social são chamadas de não farmacológicas, ou seja, sem o uso de medicamentos e vacinas. É preciso evitar aglomerações.